Após vencer o Belo Jardim na Arena das Dunas, o América se reapresentou ontem e iniciou os trabalhos confiantes no próximo desafio. Depois de ajudar o América na vitória por 4 a 2 sobre o Belo Jardim em casa, eles viraram celebridades. O lateral Danilo, o meia Fernando Luiz e ele, o atacante Flávio Carioca, que foi uma peça fundamental nesta partida. Eu fui feliz, pude ajudar a equipe aí, então foi um jogo-chave também que, querendo ou não, carimbou a nossa classificação. Agora a gente é manter o resultado fora de casa e fechar a chave no jogo de volta aqui. Desde que chegou ao América, o atacante Flávio Carioca vem sendo elogiado pela sua postura em campo. No entanto, ainda não tinha balançado as redes pela Série D, uma cobrança que era nítida por parte da torcida e do próprio jogador. Eu vinha me cobrando, mas seguia com a cabeça focada nos treinamentos, trabalhando, que uma hora eu sabia que eu ia colher o resultado disso. Ele foi decisivo, mas está fora da próxima partida contra o Guarani de Juazeiro. Flávio Carioca marcou dois gols e acabou sendo expulso no finzinho do jogo. E agora desfalca o alvirubro na partida que pode garantir o América na próxima fase. Ao meu ver, foi incoerência do juiz, pelo menos ele poderia ter expulsado os dois, mas é seguir trabalhando a semana forte, a semana cheia para mim, para no jogo de volta aqui eu estar preparado para continuar na mesma batida. E além do atacante, Neida Mata também terá o de sol que do zagueiro Negrete, pelo terceiro cartão amarelo. Com a semana cheia, o comandante alvirubro pode começar a avaliação dos atletas em um coletivo contra o Sub-19, enquanto os titulares do América fizeram apenas um trabalho regenerativo, em um clima leve, de liderança, de uma equipe que depende apenas de si para se encaminhar para a próxima fase.